Música Nosso programa de hoje será dedicado a Cidade Alta, 10 comunidades distantes do centro de Joaçaba que tem merecido da Prefeitura atenção especial. Você vai ver como a vida dos moradores desses bairros melhorou e ainda vai melhorar mais com as realizações do Mamão. São creches, postos de estratégia da saúde da família, a cozinha do SESI, a unidade do SENAI e o maior conjunto habitacional já construído no município, que vão garantir dignidade e autonomia a toda essa região de Joaçaba. Vai começar o programa da gente. Joaçaba no rumo certo. O programa do Mamão. Eu tenho muito orgulho da nossa parceria com o governo federal, mesmo não sendo do partido da presidenta Dilma. Graças a esse bom relacionamento, estamos fazendo obras fundamentais para a nossa cidade, para o bem-estar da nossa gente. É assim que vamos continuar trabalhando, buscando recursos onde eles estiverem, com novas ideias e bons projetos para desenvolver cada vez mais a nossa querida Joaçaba. Era um dia que nasceu aqui, hoje é prefeito realizador E na batalha segue lutando, com nosso voto já é vencedor A Cidade Alta é composta por 10 comunidades, bairros onde moram trabalhadores humildes, que precisam da atenção e do apoio da prefeitura. O futuro de Joaçaba está nessa região. Com suas realizações, Mamão está preparando a Cidade Alta para um tempo que não demora a chegar. Trouxe a creche para nós, né? Vai beneficiar bastante as famílias, né? E tem muitas mães que querem trabalhar e não conseguem deixar as crianças. E as mais 74 casas que estão sendo construídas no bairro vai beneficiar mais 74 famílias. Ele ajudou bastante, está saindo a creche aqui em cima agora, as casinhas novas ali, né? As comunidades da região alta da nossa cidade têm merecido atenção especial da nossa parte. Temos trabalhado muito para cumprir nossa determinação de desenvolver a Cidade Alta, levando conforto, dignidade e bem-estar para toda aquela região. É nosso compromisso criar autonomia nos bairros de Joaçaba. De modo que cada um conte com a sua creche, ESF, uma rede própria de serviços e comércio. A parte alta já está ficando bem movimentada. As firmas estão subindo, né? Estão tudo para cima. Está ficando grande. Eu acho que deveria se expandir mais para os bairros começar a descentralizar. O Armindo Ardo de Medeiros era um conjunto habitacional que foi criado anteriormente, no meu mandato, e que lá já existem algumas áreas que nós estamos melhorando. Estamos construindo lá 74 casas que vão atender 74 famílias, né? Que muitas delas pagam aluguel. Eu acho injusto a pessoa pagar o aluguel, sendo que às vezes ela ganha dois salários, tem que pagar água, luz. Estamos aqui no Armindo de Medeiros, uma comunidade trabalhadora pacata, próximo do aeroporto da BR-282, mas muito distante do centro. Esse é o maior projeto habitacional que Joaçaba já teve. São 74 casas como esta, com quarto, cozinha, sala e banheiro, que vai atender com dignidade as famílias que aqui vão residir. Lógico que não é só dar casa para as pessoas. Nós também temos que criar uma estrutura, né? Para as pessoas poderem viver melhor. E a creche que nós estamos construindo lá é uma creche de 1 milhão e 200. Também aqui no Armindo de Medeiros estamos construindo um centro educacional infantil para atender aproximadamente 200 crianças, do bairro Jardim das Hortências, São Brás, Vila Remor, Vila Simone e Lindóia. E que o pai e a mãe não precisam pegar ela, levar de manhã até o Nosso Senhor de Lourdes ou a Vila Pedrini, né? Para deixar ela 12 horas. Sendo que sai de casa, pode deixar ela na creche, pertinho de casa. Esse é mais um passo que avançamos no nosso projeto de implantar atendimento 12 horas em todas as creches do nosso município. Para que os pais tenham a tranquilidade de sair de casa para trabalhar e deixar os seus filhos no local bem cuidado. Nós temos que dar estrutura para essa região para que as pessoas possam ir trabalhar, mas sabendo que seu filho está em uma boa escola. Mamão 55, o prefeito realizador. 74 casas populares. 150 novas ligações à rede de saneamento básico. Reforma dos sanitários públicos. Primeiro lugar em desenvolvimento sustentável. Primeiro lugar no índice catarinense de desenvolvimento humano. É Joaçaba no rumo certo. Eu vou votar no Mamão. Eu continuo com o Mamão. Ele é bom, então ele vai ganhar. Eu acho que é o meu candidato. Eu estou contente com o serviço dele. É, o Mamão. Rafael Oscar. Na primeira eleição eu votei para ele e agora eu vou votar de novo para ele. Porque foi o único cara que põe uma cara para bater e fez. Ele tem tudo que é de bom. O Clara dela, ele entra, começa na BR-282 e vai até o contestado. Na verdade as pessoas andavam no asfalto. Não tinha calçada de nenhum lado da rua. E ali eles corriam risco, né? Para entrar no seu bairro tinha que entrar pelo asfalto. Então era muito perigoso. E nós fizemos um projeto com o governo federal, onde fizemos calçada até dentro do bairro. Então as pessoas hoje têm tanto de um lado quanto do outro calçada para chegar em casa, né? E sem correr o risco de vida que estavam correndo. Não só as famílias, mas as crianças que circulam ali. Elas vão na aula, tem que passar por ali. E isso hoje não tem mais problema, né? Está crescendo cada vez mais, né? Eu acho que já aqui também já nem espaço tem mais aqui embaixo, né? Estão ampliando lá para cima. Olha, do jeito que ela está indo assim futuramente, é que o Joaçaba não tem espaço, né? A tendência é crescer, né? Como está crescendo no centro, tem que crescer para cima lá. Mais construções nos morros, certo? Porque aqui no centro nunca vai, né? A caminhada de mamão rumo à reeleição segue a todo vapor. Incansável, ele participa de vários eventos a cada dia. Todos querem conhecer suas propostas, todos querem levar o seu apoio. Acompanhado do Marquinhos, seu próximo vice e dos candidatos a vereador, ele participou de um comício no centro comunitário da Vila Cordazo. O asfalto não é uma obra eleitoreira. É uma obra para vocês, é compromisso, é obrigação da prefeitura fazer. Se cada prefeito tivesse feito um pouquinho, um pouquinho só, eu não precisaria ter feito tudo em três anos. Eu tenho esse dever, esse compromisso com o meu município. Eu quero pedir a oportunidade para mim continuar fazendo esse trabalho junto com vocês. Um grande abraço. Acreditem em nós, confiem que nós vamos com certeza fazer com que o Joaçaba continue no rumo certo. Obrigado. Eu quero apresentar hoje a vocês o senador Cacildo Maldani, um dos nomes mais importantes do meu partido, o PMDB. Legítimo representante do Oeste Catarinense, ele foi por duas vezes deputado estadual. Uma vez deputado federal, governador do estado e está agora no seu segundo mandato como senador da república. Um líder que tem muito a nos ensinar. Em 2010, o PMDB catarinense entendeu depoiar Colombo para o governo catarinense. E nós partimos com o Eduardo Paravice. Em Joaçaba, agora, o partido analisou, pensou e com a sua maioria esmagadora, concluiu que o Marquinhos podia ser o nosso vice-prefeito e fazer com que o Mamão continuasse esse projeto de reestruturação de Joaçaba. E eu quero, como presidente de honra do nosso partido em Santa Catarina, endossar essa proposta. E lá no Senado, quero ajudar nas grandes teses por Joaçaba de nós continuarmos com esse desenvolvimento da capital do meio oeste catarinense. Não tem que se queixar. Educação, saúde, está bem. É um bairro que eu moro, tem tudo isso, né? Tem ensinamento, tem estrutura, tem a segurança. Lá no nosso bairro também está melhorando. Eu moro lá no Claradélia, lá na Coab, está arrumando tudo. Esperando o caso, inclusive, eu estou na fila de espera de uma, né? Então, ele tem feito. Merenda escolar direto do produtor. Renovação da frota escolar com sistema de monitoramento por GPS. Cascalhamento de dezenas de estradas no interior. Construção da ciclovia Caetano Branco. Nove academias ao ar livre. É Joaçaba no rumo certo. Nossa Senhora de Lourdes sempre tinha um problema, né? Com creche. Também as pessoas tinham que levar as crianças no centro. Nós fizemos a reforma, então, de uma creche nova, onde tem toda uma estrutura para atender a criança, né? E o Nossa Senhora de Lourdes precisava disso. Com uma mão é assim. Trabalho e planejamento. Desenvolvimento com responsabilidade. Pensando, acima de tudo, no bem-estar da população. Ah, se não tivesse a creche Nossa Senhora de Lourdes, eu iria ter que pagar uma tata, né? Para ficar em casa. Ótimo, as crianças tratam muito bem. E hoje uma tata não trabalha, por menos, que um salário mínimo, né? Eu confio, né? Deixar o meninê o dia inteiro, assim, que eu possa trabalhar. Para mim, está sendo ótimo. Desde os seis meses que ela vem. Sei que ela está bem aqui, está segura. A creche Nossa Senhora de Lourdes foi o primeiro investimento na educação infantil da administração do mamão. Agora, 96 crianças dos três meses, aos quatro anos de idade, recebem carinho e cuidado de 24 professores durante 12 horas. Nós, sem a creche, não somos nada. É bem tranquilo, porque eu saio, né? Não me preocupo, né? Só para deixar os filhos ali para a mãe trabalhar, né? Isso aí é uma maravilha, né? Que delícia. Se não fosse a creche, o que nós ia fazer? Pagar alguém para cuidar não tem como, né? A gente precisa trabalhar. É uma das creches que eu gosto de visitar, porque os professores que estão lá são qualificados, alimentação de qualidade. O pai e a mãe têm orgulho de deixar o seu filho lá. Então, isso é muito importante e o Nossa Senhora de Lourdes merecia. Mamão também está ampliando o atendimento de saúde aqui na região. Os moradores dos bairros Cidade Alta, Anzolin, Boa Vista, Claradélia e Nossa Senhora de Lourdes vão ganhar um novo SF, que vai substituir o antigo. A nova unidade está quase pronta e será entregue aos moradores ainda este mês. E olha, as vezes que eu precisei sempre fui bem, muito bem servida, tanto na Claradélia como aqui na Nossa Senhora de Lourdes. Isso é de fundamental importância, essa nova unidade vai contribuir muito para a nossa saúde. O novo posto é maravilhoso, é uma mão na roda para a gente. O SF também atende o Nossa Senhora de Lourdes e as condições do outro SF que tinha, né? Era terrível, né? Era numa casa alugada e hoje tem uma estrutura nova. E a caminhada de Mamão segue firme e forte. Na quinta-feira ele participou de mais um comício. Moradores e correligionários lotaram o pavilhão do bairro João Paulo II, numa prova da força da nossa campanha. O povo sabe que Mamão está sempre perto. E sempre escutava as promessas de Antônio Lourdes Varela. Eu achava que nunca ia sair do papel porque era uma coisa grande, uma obra enorme. Mas a primeira etapa já foi feita. Isso não é promessa, é compromisso. Promessa é quem vem fazer sem nunca ter pisado aqui, sem nunca ter escutado ninguém daqui. Agora é fácil vir prometer. Um grande abraço. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. A Vila Remor eu tenho ido muitas vezes, desde quando iniciei na minha vida pública. A gente sabe da necessidade que tem de melhorar a saúde para aquelas pessoas. E nós tínhamos essa vontade, a comunidade tinha. Nós mandamos um projeto de lei ano passado, o projeto de lei de 2879, que dava a oportunidade de a gente comprar uma área e construir naquele local o SF. novo, moderno, como fizemos lá no Frei Bruno, como fizemos lá no Nossa Senhora de Lourdes, como estamos fazendo lá no Santo Tereza. E, infelizmente, alguns vereadores entenderam que não era importante e rejeitaram o projeto. Então, isso deixou não só eu como pessoa e como prefeito triste, mas deixou toda uma comunidade que tinha uma expectativa de construir esse novo SF. O posto de saúde também está ótimo, está bom. Ele deu umas arrumadas, fez o postinho novo no nosso bairro lá, está ótimo. Para nós é bom, né? Principalmente para a gente que tem criança pequena, sempre está precisando, é bom, né? Porque só um ali não está resultando. Esse mesmo terreno, ele foi vendido por iniciativa privada e, lógico, que o proprietário que vai fazer o loteamento naquele local tem, por lei, que deixar uma área para a comunidade. Nessa área, nós vamos construir o SF, que vai dar a oportunidade de atender bem as pessoas. É um sonho que vai sair do papel, com certeza, porque nós sabemos da necessidade que é ter um SF novo. Hoje, nós pagamos aluguel lá e a gente tem que melhorar, sim, a saúde e a gente reconhece que temos que construir. Para nós é uma melhoria, para nós que ali é muito pequeno. A Dorvilha e o Balã era uma tragédia, né? Em dia de chuva, era barro, era lama, em dias de sol, aquela poeira. E hoje eles estão contentes, né? Lógico que nós precisamos fazer ainda mais, mas a Vila Remor está sendo atendida com todo o nosso carinho, nosso respeito, porque é uma comunidade que cresceu bastante e que também atinge outros bairros ali próximos, né? Como o João Pires, né? Que também vai ser atendido pelo SF. Vamos nos empenhar cada vez mais no desenvolvimento da região alta do nosso município. Um projeto que exige esforço, determinação e no qual estamos colocando toda a nossa força de trabalho. Para isso, eu conto com você, conto com o seu voto de confiança para que Joaçaba siga no Rumo Certo. Mamão é do povo, as obras não param, a cidade cada vez mais linda, é o povo. Mamão de novo, vamos continuar. Pelo meu ponto de vista, foi o melhor prefeito que já teve em Joaçaba. No programa de hoje você viu como o prefeito Mamão está levando desenvolvimento e dignidade aos moradores da Cidade Alta. Novas creches e novos ESFs, a cozinha do SESI, a escola do SENAI, o maior conjunto habitacional da história de Joaçaba. Ações e realizações que estão melhorando a vida das pessoas. É assim que Mamão faz e é assim que ele vai continuar fazendo nos próximos quatro anos. E não perca o próximo programa Mamão Prefeito, agora é 55, Joaçaba no Rumo Certo.